Futebol é arte? Por que arte? Como é arte? Eu já recebi essa arte de gerações anteriores, né? Me disseram que pra jogar futebol tinha que fazer essas coisas. E eu procurei fazer, depois a gente tinha essas gerações anteriores. E procurava repeti-las dentro do campo, não aperfeiçoar, dentro do dom e do talento que o DM deu. Estamos aí há poucos dias da estreia do Brasil. Eu quero que você me fale da expectativa que você tem em relação à equipe do Tite, e o seu sentimento quando você estreou numa Copa do Mundo. A gente sempre, quando joga, quer chegar na seleção e tem o desejo de jogar a Copa do Mundo. É o que passa por muitos que estão hoje lá na Rússia. Eu espero que o Brasil estreie bem. É um time que chega bem física, técnica e mentalmente para essa competição. Os jogadores fizeram grandes temporadas e estão totalmente preparados. O Tite conseguiu, com a sua liderança, competência e capacidade, montar um time que não tem dúvida vai representar alguém em futebol brasileiro. E eu estou muito confiante e acredito que o Brasil possa chegar numa final. A Suíça. A minha estreia não foi legal porque aconteceu um lance visitado que ficou marcado até hoje e que me deu o aviso. A Copa do Mundo não é para você. Aos 45 minutos você faz um gol e o Juiz acaba o jogo com a bola dentro do gol. Aí é complicado. Você sente que o Brasil é favorito depois dessas duas rodas? Não, não tem favoritismo em Copa do Mundo. O Brasil chega bem com a força para poder conquistar. Esse time, tecnicamente, é tão bom como aquele de 82? Não, a gente não faz comparações. É um time bom, tanto é que é o time mais valioso da história do time atual. Zico, em 86 você passou por uma cirurgia também, assim como o Neymar? Não, não. Não passei por cirurgia. Foi uma pena. Se eu tivesse feito a cirurgia, eu não deveria ter ido. Eu fui sem fazer a cirurgia. Esse foi o meu erro. Você acredita na recuperação dele mesmo assim? Ele está recuperado. Ele está recuperado. Ele está bem. Já mostrou isso em dois jogos. E a gente acredita que ele vai fazer uma grande Copa do Mundo para o Brasil. Zico, a gente está chegando agora perto de uma edição do Flamengo. O Cruzeiro do Flamengo, da Libertadores. Ainda solta muito para se falar de Flamengo e Cruzeiro. Ainda vai ter Copa do Mundo aí. São dois times que é jogo duro em qualquer hora. Zico, qual era a maior qualidade daquele time de 82 que encantou a todos? Saber jogar futebol. Zico, é para cá, para cá, para cá. Eu sou do Martinho do América do Futebol Clube.